Olá pessoal, estamos aqui em Brunçoave, na Polônia. Não, a gente não está em Brunçoave, a gente está em... Slarberka Pereba. Alicia, Alicia? Qual é o nome do lugar em Polônia? É o Sklerka Poreba. Tá, muito bom. Como é o Sklerka Pereba? Poreba. Então, a gente está aqui. Já colocamos os nossos sapatos. E... Ali vai ser a área de esqui. E nós estamos prontos. Quer dizer, pronto não, que eu vou pegar agora esse pau. Esse pau aqui. Apresente esse pau. No caso, é o esqui mesmo. Esse pau, gente, é o esqui, exatamente. A gente coloca, né, aqui... Tem dois tipos de profissional e de criança. A gente vai com o de criança, óbvio, né? Porque é maravilhoso, né? Porque a gente não quer cair, tá? A gente fica super segura que o negócio... Logra morre. Ó, os sapatos assim, é super vogue, ó. Meu Deus, é assim. O modelo que eu quio sempre. Esse aqui, ó, comprou um, não passa frio nem a pau. Pior que não passa frio. É muito quentinho que eu quero levar pra casa. Porque é melhor que as minhas pantufas, gente. Então, a gente está numa fila pra catar os pau, pra esquiar. Como é que se chama isso, será? Um pau, que se chama Narda. Narda. E Kiki. Kiki? Eu amo! Eu amo! Kiki, eu amo! Português? Sim, não. Mas eu amo! Kiki e Naki. Kiki. Kiki. Kiek. Nape. 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 E dá um medinho de se matar? Mais ou menos. Quem tem uma encravada, rola? Kiki. Uh, a gente desceu, amor. Coisa que é super difícil fazer isso, você tem que ter muita força no braço. Você, provavelmente, vai ser mais. Você pode ir pra casa. Você pode ir pra casa. A experiência de esquiar na neve foi... Sensacional! Agora a gente não anda mais. Até o próximo ano. Até o próximo milênio, né? Porque, olha, é muito maravilhoso brincar na neve, esquiar na neve. Só que na hora que você cai, assim, não existe mais seu corpo. Você vai junto, se você tem um problema na canela, de torcer o pé, você tá fudido. Ó, mas é lindo. Porque quando você cai, olha a criança. A criança é foda. Ó, vai passar aqui, ó. Maravilhoso! A gente não é maravilhoso. Ó, faz até coisa. Que bosta! A gente chegou num restaurante muito bonitinho, com o nome dele lá no blog. E... Sorry. E ele tá todo decorado com decoração de Valentine's Day. Que foi dois dias atrás. Tá muito bonitinho. Ai, tá muito bonitinho! E aí? Tá muito bonitinho. 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 Olha esse banheiro. Tem uma cuba. Embaixo é uma máquina de... De... Máquina de costura. Aí o lixinho. Aí olha esse banheiro. Olha os detalhes desse banheiro. Flores naturais. Por conta do dia dos namorados. Flores ali. Olha esse espelho. Aí virando aqui tem um alce. Uma máquina de costura. Olha que coisa mais linda. Olha esse aqui, ó. E olha isso. A gente acabou de jantar. Almoçar. E... Eu comei uma sopinha de... A gente comeu uma sopinha de frango aqui. Muito gostosinha. Bem quentinho. Muito gostosinha. É um tipo de exchange. É um tipo de exchange. E agora a gente tá esperando outro prato pra chegar. Então o meu prato, ele é frango... Com batata. E aqui tem o mono. E em todos os restaurantes que a gente já foi... Também tem um... É... A parte vegetariana. Então isso aqui é uma panqueca. Com molho de espinafre em cima. Pra ser bem gostosa. Muito, muito, muito gostosa. A gente veio ver o negócio dos cavalinhos. Ó. E aí rolou aqui. Rolam uns cavalinhos que vão puxar a gente pelas montanhas. Cavalão! É um cavalão. Olha o bumbumzinho dele. A gente tá indo fazer uma caminhada com os hortes pra ver alguma coisa lá na frente. E aí a gente tá nesse tipo de coisinha aqui. Esses cavalos, eles são um pouquinho diferentes dos normais. Eles são muito grandes. Olha o tamanho de sapata. Eles são um pouquinho diferentes. Gente, eu já vi algum desses no vídeo de Cracovia. Então vocês podem acompanhar lá. Olha a gente tá aqui. Queimando a nossa face um pouquinho. Ai, tá muito bom. Tá bem quentinho. Caraca, moleque. Bem quentinho, bem quentinho. Bem quentinho, bem quentinho. Ó os bichos, tudo posso. Tudo é assado já. Oi, amigo. Amigo, você tá com esse fogo em cima de nós? Não. Você pode pôr isso. Você pode pôr isso. Você pode pôr isso. Não, não, não. Eu poderia pôr isso. Vamos parar. Ok, a gente andou com os cavalos. Os cavalão, os cavalão. Os cavalão fez os bichinhos ir até lá na frente pra pegar fogo no mar. E aí, é isso. Agora a gente tá aqui pegando uma... Pegando fogo na cara porque tá muito quente. Não, a gente tá pegando uma hipotermia louca que sai daqui e vai pro gelo. E aí, estamos aqui num meeting. O povo tá jogando umas coisas de carta, a gente tem um negócio. Fica por aqui. Fica por aqui. Vamos beber. Beber uns vinhozinhos. E é isso mesmo. Daqui a pouco a gente vai desligar. Aí a gente continua, tá? Beijo. Bom dia. Hoje é domingo. E nós chegamos na acomodação ontem. Eu escrevi um pouquinho pra vocês. Eu não vou mostrar a acomodação porque eu não achei ela tão nice assim. Ela é um pouco velha. É tipo casa mais antiga assim. Mas os quartos são bem grandes. E a casa em si é bem grande. Tem essa entrada aqui, ó. Que é tipo uma pré-entrada. Um banquinho. Tipo uma recepção. Olha como tá lá. Tudo trabalhando na neve. É um barco. Ah, é um barco. É um barco. É um barco. Um cavalinho. Oi. Olha lá. Uuuuh. Bye bye. Não venham atrás de mim, tá? Porque eu tô com medo que vocês venham e me dão uma coisa. Legal, né? O motorista me chamou falando que tinha esses bichinhos aqui. Ai, é tão mágico isso da neve. O meu cafezinho é pra inguinhas. Aí todos os tipos de... Tem coisas de geleinha que tinham lá pra experimentar. Uma linguiça. Um peito peru. E todo mundo ali. Oi. E essa flor aqui é de verdade. É true mesmo. Não é morto. Ó. Ihhh, amigos. Diga oi antes de ir. Oi. 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 A gente tá subindo um morrinho. Um morrinho. Um morrinho. Ó as árvores, tudo caída. Tadinhos. E é isso. Tamo subindo aqui. Um passeio. Ó o gelo. Isso aqui ó. Isso aqui quebra a cu. Ó. Isso aqui quebra a cu. Quebra a cu mesmo. Porra que não cabe esse papel. Só vai pra baixo. É pra baixo? É pra baixo? É pra baixo. É pra baixo. É pra baixo. É pra baixo. Éозíma. É hora de construir oório. Ó a gente tem que cantar aquela música Work, work, work. Porque você tem que ir no work, work, work. Ó, aqui. Diga oi. Olha essa parede. Tem umas partes congeladas ali. Ó, o gelinho. Isso aqui é super perigoso. Tico muito medo de cair aqui. Aí, é esse carregadinho. Uau. 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 F***. Tá ficando condensada. Tá ficando condensada. A lente tá ficando condensada. Nós vamos fazer isso. Preparação, gente. Sim. Tá ficando condensada. Tá ficando condensada. Tá ficando condensada. Música... Música... A passagem custa 3 watts E eu vou pra casa Tá tudo aqui Comprei uma ovelhinha que eu já mostro pra vocês Ok, chegamos em casa E eu vou apresentar pra vocês Antes de eu finalizar esse vídeo A nova mais membro da família É uma ovelhinha que ela se transforma em travesseiro Então você abre a barriguinha dela E ela abre assim Foi as únicas coisas que eu gastei na viagem Porque a viagem, eu vou contar um pouquinho lá no blog Foi com uma outra Eu gastei cerca de 370 Com tudo incluso Então se você vê esse tipo de viagem É interessante você participar Porque é tudo incluso A gente não pagou mais nada além do dinheiro Que foi pedido pra viagem Então Aí eu comprei isso E agora o meu mais novo Imão de geladeira Que a gente vai colocar junto A minha casa tá uma bagunça Depois que, né Eu não arrumei antes de ir Tô meio bolsada assim, sabe? Então Essa é a minha terceira viagem Que eu faço As minhas outras duas estão aqui Uma eu fui pra Carpat A outra eu fui pra Viena E essa aqui Agora é Slarska Poreba Poreba Elas são várias Duas organinhas Com a perninha Acompanhar esse dia Esse dia de dois dias comigo Vocês sabem Se você gosta de vídeo assim Me deixe saber Porque eu posso me organizar Pra fazer outras viagens Dessa maneira Essa foi uma das cidades da Polônia Se eu não comentei no vídeo Então é isso Fiquem bem Um beijão E tchau E tchau